Oi gente, pra quem não nos conhece, eu sou a Guiá, eu sou a Cris, nós somos os Incríveis Viajantes e nesse vídeo nós vamos falar o que deu certo e o que deu errado nessa viagem, vambora? Gente, então a primeira coisa que deu errado pra gente, acho que não deu errado né, faltou, como é o primeiro canto, faltou experiência, mas foi isso aqui ó, o edredom, eu levei um só, não sabia como estava o tempo em São Paulo, na região de São Paulo, e nós passamos uma friagem que só deu, o primeiro dia foi horrível, gelava tudo, não conseguimos dormir, aí no dia seguinte, encontramos duas boas pessoas, que uma é a Sil, da Kombi Cafofo, e a outra é a Cléo, com o Rodolfo, da Kombi Severino na Estrada. A gente só tem que agradecer né, só que eles salvaram a gente nos dois dias de acampamento em Mogi das Cruz. E ainda ficamos sendo os Cariocas Frientos né, porque eu nunca passei não, o frio desse não, mas graças a Deus tivemos boas pessoas aí pra que nos ajudaram aí, e a gente conseguiu ficar no camping, eles emprestaram, cada um emprestou a edredom pra gente poder descansar lá, e o segundo item, ó, nós levamos somente essa lanterna, a gente não conhecia, levamos essa lanterninha, achamos que ia ser o suficiente, ela é muito útil tá, só que faltou iluminação na nossa barraca, por sorte, nós tivemos lá, vários amigos, nós fizemos lá, tá, é, o outro amigo que nós fizemos, foi o Beto e a Eli, do canal Bem Livre Brasil, ó, o que que eles nos emprestaram, tá, isso aqui é do Beto mesmo, o Beto comercializa lá, ó, liga na tomada, na bateria do carro, 100%, salvou a gente lá. É um casal também excepcional, pra quem gosta aí dos nossos vídeos também, pode ir lá no canal deles, o canal deles é o canal Bem Livre Brasil. E aí, o terceiro item, galera, ó, extensão, isso aqui, outra coisa que salvou, tá, a gente não tinha nada lá, é, pra carregar celular, essas coisas, no carro não tava dando vazão, tá, ó, aí o Rodolfo, da Severina, da Severina da Compezinha, salvou a gente lá, com uma extensão, aí eu acabei comprando uma na Fompa Paraty, como vocês viram aí no vídeo aí, parei em Paraty, comprei umazinha, vou comprar mais, porque isso aqui é muito útil no acampamento. E não pode faltar, a gente tem que ter, porque cada ponto que a gente parar, não só em acampamento, né, até mesmo na rua, se tiver um pontinho de luz, a gente consegue ligar, pra recarregar celular, recarregar as coisas que a gente é ligado em USB, dentro do carro, porque até então a gente ainda não tem energia, né? É, porque o camping, geralmente, ele te fornece água e energia elétrica, tá, por isso é muito útil a extensão, tá, e agora, galera, quarto item, quarto item, deu errado, foi a caixa d'água, ela não deu errado, é, eu vedei ela legal, coloquei, enchi, fui embora, mas na hora de eu puxar o engasga-gato, vou mostrar a vocês ali, vamos lá, ó, nessa parte aqui, quando eu puxei o engasga-gato, ela riou demais e ficou vazando aqui, ó, ela deu um vazamento aqui, ó, vou tirar agora, como a gente tá chegando do acampamento, eu vou tirar ela e vou fazer todo o conserto que tá faltando, tá, na pauta, então, aí o que me indicaram pra consertar nossa caixa d'água, foi isso aqui, ó, ó, PU40, da Tecpond, tá, eu vou fazer esse teste, vou mostrar a vocês aí e vou consertar essa caixa d'água, entendeu? O quinto e último item, que deu errado, o banheiro lá, como o camping oferecia banheiro, a gente não utilizou o nosso banheiro aqui fora, e eu vou trocar ele de lugar, porque aqui, ó, ele acabou levantando a torneira, e eu vou botar ele no nível, então eu vou trocar, e aí eu vou trocar o banheiro aqui de lugar, tá, vou ver pra onde eu vou colocar ele, se é embaixo, embaixo da caixa d'água, eu vou dar um jeito aqui, porque a caixa d'água justamente na parte da torneira, aqui, é que ficou alto, ó, o cano pegou justamente embaixo da torneira, tá, mas ficou bacana. Então, gente, é basicamente isso aí, o que a gente, os erros e acertos que a gente tem que fazer, e é isso aí, obrigado mais uma vez por assistir nossos vídeos, não deixe de ir lá, dar seu like, compartilhar, ative o sininho de notificação pra receber os nossos vídeos, e praticamente é isso, né? Tchau, tchau!